Fala galera, Rafa Falcão aqui e olha, o tema de hoje é o seguinte, 5 aplicativos para você utilizar nos seus stories e fazer estratégias eficazes no Marte Digital. Ora, e se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, dá um peteleco, se inscreve, ativa as notificações e acompanha porque tem conteúdo legal para você sempre que possível. Primeiro aplicativo que eu trago para vocês é o aplicativo queridinho das blogueiras, é um aplicativo chamado Mojo, ele tem Android e tem iOS. Claro que no Android você ao invés de colocar M, O, J, O, você acrescenta mais um O, Mojo, O para o Android e Mojo normal para o iOS. Esse aplicativo é muito legal, você consegue fazer várias transições, ele tem vários layouts para você fazer stories animados e você pode utilizar isso no seu dia a dia e colocar em prática e as pessoas vão logo perguntar, rapaz, que stories é esse? O que você está fazendo? Como é que eu faço essa edição? Então muitas blogueiras utilizam o Mojo e você também pode utilizar o Mojo para o seu dia a dia e ele é muito legal. Segundo aplicativo que eu trago para vocês é o aplicativo chamado Unfold. Esse aplicativo você também consegue ter layouts prontos e fazer transições animadas e deixar os seus stories de uma forma muito dinâmica. Esse aplicativo também ele é muito utilizado no mercado e você pode também comprar templates diferentes e personalizar para colocar e fazer dos seus stories de uma forma única. Eu recomendo que você teste, baixe o Unfold, teste nas suas ferramentas e veja se ele funciona legal para você. Para mim funcionou, quem sabe para você também funciona. Terceiro tipo de aplicativo que eu trago para vocês é o Typorama. É um aplicativo também que ele está disponível somente para o iOS, mas eu creio que logo logo ele está chegando para o Android, onde você tem diversas fontes que você pode trabalhar e colocar no seu dia a dia também, nos seus stories. O que é legal do Typorama é que ele é integrado com um banco de imagens do Pixabay. Então você já tem uma fonte gratuita com várias imagens para colocar nos seus stories. Eu recomendo que você teste e depois deixa aqui nos comentários o que você achou também do Typorama. Quarto aplicativo para você é o SparkPost, que é um aplicativo da Adobe e ele é bem completo e você consegue inclusive fazer transições animadas com fontes caindo e sendo escritas. Ele é muito legal e ele tem diversos formatos. Ele já dá o layout pronto, você vai fazer algumas edições e claro vai colocar tudo em prática. Eu recomendo bastante esse Adobe, SparkPost é um aplicativo super completo. Nosso quinto aplicativo é o famoso Canva. C-A-N-V-A coloca Canva sem um S. O pessoal tem muita mania de pesquisar o Canva com o Canva do Alex Osterwald, que é o Business Model, o modelo de negócio. Não é esse Canva, é o Canva sem um S. E nesse aplicativo ele é muito legal porque você tem diversos formatos para trabalhar os seus stories, diversas fontes, enfim, ícones. É um aplicativo muito utilizado pelo pessoal e eu recomendo bastante que você teste e veja qual o melhor desses cinco vai se adaptar para você. Ó galera, mas não se esqueça, tá? Eu falo aqui de aplicativo, de edição, mas um trabalho legal, quem vai fazer para você um design gráfico, ele vai fazer um trabalho bem mais completo. Então se você não tem condições de contratar um design gráfico, você pode ir se virando com esses cinco aplicativos. Mas eu sempre prego para todo evento que eu vou, palestra que eu faço, que você tem que aprender a comprar o seu tempo. E muitos desses aplicativos são pagos e aí você às vezes fica querendo ser mão de vaca e fica sem querer investir em um aplicativo como esse. Então coloca e veja que você comprando um aplicativo desse, ele vai economizar o seu tempo. E claro, se você ainda tiver mais condições, um orçamento melhor, você contrata um design gráfico para fazer algo mais profissional para você. Então se você gostou desse vídeo, compartilha aí com a galera, dá uma forcinha, se inscreve no canal, acompanha nossos canais no Instagram, Dicas Digitais e também no Telegram e você vai receber conteúdo legal, diário, conteúdo que vai te ajudar a crescer e a se desenvolver nesse mercado digital. Forte abraço e até o próximo vídeo! Tchau!